Didi Zerfinho Dby, cê ta ca por de trava Gostar essa brincadeira Você tem que estar preparada Ô brut, vão no joelinho Cê ta ca por de trava Ô brut, cai de trava Ô brut, cai de trava e vai cê ta ca por de trava Ô brut, cai de trava Mó no joelhinho, pai, cê tá com o dedo Trava na pose Chama no zoom, tá um close Trava na, trava na pose Chama no zoom, tá um close Trava na pose Chama no zoom, tá um close Trava na pose Chama no zoom, tá um close Trava na pose Chama no zoom, tá um close Trava na, trava na pose Trava na pose Chama no zoom, tá um close Trava na pose Trava na pose Chama no zoom, tá um close Trava na, trava na pose Trava na, trava na pose Trava na pose Pra começar essa brincadeira Você tem que ir lá preparada Mó no joelhinho, pai, cê tá com a ponta e trava Começar essa brincadeira Você tem que ir lá preparada Mó no joelhinho, pai, cê tá com a ponta e trava Mão no joelhinho, caralho, senta com a ponta e trava